O ponto não tá batendo não, não tá entendendo, né? Olha o carro do primeira voz, olha o carro do primeira voz, olha lá, 2019, olha o carro do segunda voz aqui, não dá merda, o que que é isso? É, mas o teu tem ar. Você tá doido, pai, isso aqui, não é possível não, as coisas melhoram demais, hein? Que empinava a bicicleta de certinha lá na nossa chama de Lourdes. Você tá doido, e meu lá, olha o meu lá enquanto isso, roda tudo fodido, massa, tanto andar na terra, tá bom, vai parte. Não dá pra andar na terra com isso aqui, né? É, você tá doido, irmão, parabéns, você merece. Obrigado, cara, porque é graças a você também, né? É, então, você deixa na vó, então. Por isso que eu não compro, ele empresta a dele pra mim. Ô, Cris, você sabe por que que eu não compro? Por quê? Você tem um, eu pego agora o que eu quiser. Você tá doido, piá, aqui é problema, hein? Quantos cavalos, Bih? 765. Ixi, nem tem passo pra isso tudo.